Olá, dia 4 de julho, 4 de julho, o que é 4 de julho representa no mundo? Não sei. Dia da Independência dos Estados Unidos, é hoje, 4 de julho. Tá, aí você me reclama, você me pega no pé quando eu falo Ronaldo Academy. Aí você me diz que tem que falar o português. O que é que tu tem que te meter no dia da Independência dos Estados Unidos? Eu falo Independência dos Estados Unidos, é uma data importante. Então você me respeite quando eu falar... Vai, Academia. Vai, Academia. Academia. 4 de julho, dia da Independência dos Estados Unidos. Lá é festa o dia todo hoje. Tomara que os terroristas não soltem bomba lá. Que é o dia que eles preferem. Segunda-feira. Olha aquela notícia que nós demos aqui ontem, de que a equipe do Fluminense de Bairro Itaú, em Joinville, tinha sido campeão da primeiro turno da Série C do Campeonato Catarinense, confirmou, só não para cá. A gente estava em dúvida se era 3x1 ou 3x0, foi 3x2. E por antecipação, o Fluminense é campeão, está com 50% de possibilidades de fazer parte, o ano que vem, da segunda divisão da Série B do Campeonato Catarinense. Parabéns ao glorioso Fluminense do bairro Itaú, do qual eu tenho a honra de ter uma camisa que foi me doada pelo ex-presidente e ex-vereador, o Gaspar. Deves conhecer, Joinville. Então, Fluminense é o campeão. E tu morou lá, jogou lá, o cara era... Mas faz tanto tempo. Mas o cara é velho, o cara é da nossa idade. Da nossa idade, velho? Quem que é velho? Tu é novo? Tu é mais velho do que eu? Eu sou. Tu é mais velho do que eu? Ah, é. Não? Ah, é. Não? Traz assim comigo. Traz assim comigo. Traz a identidade. Quem é mais velho? Quem? Pode ser uma hora, é mais velho. Não é uma hora. O quê? Você fez aniversário dia 1º? Eu só vou fazer em setembro? O que você vai fazer? É. Vai fazer uma mais. Está esquecendo. Olha, resultados aí da Série A, Série B. Alguns bons resultados, a vitória do Havaí. Péssimo a derrota do Joinville. Péssimo a derrota da Chapecoense. O empate do Cristiúma, mais ou menos. O empate do Figueirense. Eu digo sempre, quando joga contra um clube grande, mesmo sendo em casa, empatando é bom resultado. Mas ele não foi um bom resultado para o Figueirense em função da fase que atravessa o Figueirense, né? É o 18º na tabela de classificação. Não. 15º. 16º aí é o que já está aqui ao Coritiba. Confundi com o Joinville. Joinville atravessa uma situação difícil, técnico novo, tomara que dê certo, tomara que reaja. Mas eu acho, Eladio, estive dando uma olhada assim, um pensamento, que esse ano nós vamos ter time rebaixado de novo. Não sei se para C, não sei se da A para B, dificilmente nós vamos alcançar a Série A. Porque o João Havaí está lá, não sabe o que faz, Joinville também não sabe o que faz. Então, Criciúma, que é o melhor colocado, 22 pontos, que pode ser um que suba, mas uma instabilidade total. Perdeu quatro pontos em casa para Tupi e para Sampaio Correia, times da zona de rebaixamento. Se influi, isso faz falta lá no final. Já está fazendo, né? Porque se ele estivesse com 26 pontos, ele estaria em quatro lugares. Mas a coisa não está, assim, muito boa. Como não está bom também, o nível técnico desse campeonato está fraquíssimo. Tanto é que lá embaixo o Vasco já não está mais dando as cartas, saindo de mão. Mas não tem dúvida nenhuma de que vai ser o campeão, vai subir. E está com um time aí que a idade está começando a pesar, tá? Joga em Maceió, joga em Florianópolis, joga no Rio. Daqui a pouco está jogando lá no Nordeste, daqui a pouco está jogando lá em, já esteve lá, lá em Pelotas. Isso tudo aí dá um desgaste muito grande. E o ser humano tem um limite. E principalmente esse limite aparece com a idade do jogador. Mas não tenho dúvida na minha concepção de que o Vasco sobe. Agora, a situação dos catarinenses e até da Chapecoense, que a gente pensou que poderia levar de braçada, já não está tão fácil assim. Já está um pouquinho mais complicada. Hoje o Chapecoense já está na segunda página. Já é o décimo primeiro colocado. Então, e é o seguinte. De quatro pontos à frente do Figueirense, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Está aqui. Décimo sétimo. Então a situação não é. E tem o jogo de hoje, né? É, o jogo de hoje tem mais o seguinte. Está aqui, o esporte Palmeiras. Está aí, tem o seguinte. O esporte pode passar. E tem o seguinte. Só que eu acho meio difícil, tá? E o próximo... Só que eu acho meio difícil o esporte querer fazer uma graça em cima do Palmeiras. Só que tem que olhar o próximo jogo da Chapecoense, o Corinthians e Chapecó. Sempre difícil, sempre complicado, né? Então, temos que cuidar. Para ver se não cai, mantendo que está bom a essa altura do campeonato, na minha opinião, já está bom. Estamos entrando no ar pelo Canal 11, TV Futura, TV Univale, o nosso Unisport, desta segunda-feira, e que tem o apoio de Rai Roda Ciclipessas, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Lado Carlos, boa tarde. Boa tarde, Zé L. Boa tarde, amigos. É lógico, quando você faz uma análise no comportamento dos nossos jogadores dentro do campeonato brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B, todos nós gostaríamos, eu particularmente gostaria de ver, sendo implantado nos clubes, pelo menos um padrão mínimo possível de um padrão, para que você possa enfrentar o adversário, logicamente sabendo o potencial do seu oponente, ou o seu potencial para você determinar o ritmo do jogo. Mas eu já me habituei, já me conformei, que o futebol é assim mesmo. O futebol hoje se joga de uma forma coesa, amanhã não se repete a mesma aplicação. Isso então me demonstra, me dá o parecer de que tudo aquilo que se treina, se treina em cima de suposições. Olha, nós vamos jogar fechado. O que é jogar fechado? Jogar fechado é não jogar, é ficar aqui amarrado, é dar para o chutão. Se der certo, dá uma bolinha lá na frente, faz um gol e faz a festa, porque é isso que vale a pena, é vencer. Vencer independente de como vai jogar. E isso está sendo mais ou menos a tônica dentro do nosso futebol. E nós estamos vendo hoje que os grandes clubes, que são considerados grandes clubes, ou que são considerados clubes com potencial de conquista de título, eles têm sofrido para caramba também para jogar com esse time médio para baixo. Eles não estão impondo o seu ritmo de jogo, não estão impondo a sua qualidade. Por quê? Porque ele depende também do dia que aquele jogador, que é o astro dele, vai resolver o problema. Aí eu vou chegar lá no Vasco, onde o Nenê é o cara. O dia que o Nenê estiver gripado, o mafagista vai ter que acompanhar ele às 24 horas, porque ele não pode gripar. Porque se ele estiver gripado, não puder correr, não puder ajeitar lá, o Vasco vai sentir muito a presença do Nenê. E o jogador de 34 anos já, né? Não, eu não entro nessa de 34 anos. Eu entro. É muito mais fácil dar uma gripe, dar uma contusão no jogador de 20 anos, mas esse recupera fácil. Dá no novo e dá no velho. Esse recupera fácil. Jogador acima de 30, dá uma distensão, demora quatro meses. Quantos jogos o Nenê deixou de jogar porque estavam machucados? Não estou dizendo que aconteceu. Não, tu está falando, nós estamos falando do Nenê. Pode acontecer. Se acontece uma contusão com jogador acima de 30, 32, é três meses para recuperar. Acontece com de 20, 22, em 30 dias, 20 e poucos dias, o cara está em campo. Com a modernidade que tem hoje. Tem que ver isso tudo. Tem que ver isso tudo. Depende da contusão, né, Zé? Depende da contusão. O negócio da medicina está tão adiantada com essas ressonâncias que antigamente... Não, não, não. Digo, depende da contusão, da contusão para esse atleta idoso, como já estás querendo sacanear, entendeu? Chamar o jogador de idoso. É, tu está dizendo que é velho? Jogador veterano. Jogador veterano também já está esbagunçando com os caras. E não é? Seu jogador experiente. Não é? Jogador acima de 34 anos não é veterano. Jogador experiente. Quanto? 24 é veterano? 34. O Nenê tem 32. Então, mas é experiente. O jogador experiente, ele não entra em choque. Então, ele não joga. Então, ele não joga. Ele vai só para esperar a boa, ele não joga. Então, tu analisa o Nenê no Vasco. Ele joga? Joga, porque ele não faz nada disso que está dizendo. Ele divide, ele chuta, ele vai. Ele vai. Ele é o cérebro do time do Vasco. Sim. Passa tudo por ele. Com a bola no pé, né? Mas tu vê ele entrar em pouco. Entra, entra. Não, uma hora ou outra você vai ter que dividir uma bola, mas ele não é daquela... Se o cara não entrar, o time perder e chamar ele de poqueiro. Ele não é daquele, ele não é daquele afoito. Entende? Então, eu acho que nós temos que nos acostumar a analisar o futebol. Cada jogo é um jogo. Não adianta você pensar assim, pô, meu time... Isso passou comigo. Pô, o Santos, viu? O Santos jogava, fiquei grudado uns 90 minutos e mais a prorrogação. Eu digo, pá, que jogão. Aí, no outro jogo, esse aqui secou também, né? Foi jogar com o Grêmio lá, mas não é que jogou mal, não. Mas ele não fez o mesmo padrão. Não fez. E depois ele vem jogando de uma forma totalmente desorganizada. Não fez contra o Chapecoense. Primeiro tempo, terrível, terrível, terrível. Segundo tempo, o Chapecoense abriu-se. O Chapecoense que se abriu, se engraçou. Quer dizer que, então, foi o Chapecoense que se abriu, não foi o Santos que jogou? Não, o Santos é superior, tecnicamente, ao Chapecoense. Ninguém pode esconder. Olha para a própria classificação, diz isso. Mas se o Chapecoense vem com aquele mesmo ritmo, fechadinho, podia até perder, mas não perderia de três. Aí o Chapecoense deu um ataque, quase fez o gol. Açanhou-se. Ah, não assanhar, foi para cima, tomou no contra-ataque. Aí tomou um, tomou dois, quis sair, tomou o terceiro. E eu até tosse essa. Vamos ao break. E na sequência, vamos à tabela de jogos. Eu tenho uma notícia do Havaí, está sabendo do Havaí, não? Você me falou nos bastidores. É, depois eu conto, então, para o nosso telespectador. O negócio vem bom, mas nunca vem bom sozinho, sempre vem acompanhado de uma coisa ruim. Voltamos seguindo. Estamos de volta com o Unisport nesta segunda-feira. Lado Cardoso, o que apoia esse Unisport nosso segunda-feira? Esse segundo bloco tem apoio do restaurante Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado. Uma grande variedade de carnes e saladas. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. E só complementando a nota que o Zélio deu a respeito da Série C do Campeonato Catarinense, eu conversei com o Carlos Crispim, que estava no jogo lá em Jaraguá do Sul. O jogo foi lá no campo do Botafogo. O Zélio nem tem campo, né? Porque o campo do Fluminense ainda falta alguma coisa para terminar a distoria. Mas vai acabar quando? O campeonato já está na metade. E segundo o Crispim, foi um jogo bem movimentado e o Itajaí vendeu caro a derrota. O jogo era o Fluminense na frente, o Itajaí empatava e até que chegou no momento em que o Fluminense, aos 30 e poucos minutos do segundo tempo, fez o terceiro gol e venceu pelo 3 a 2. E essa vitória deu por antecipação o título do primeiro turno e agora teremos o complemento da rodada nesse final de semana. E o Itajaí joga em Itajaí contra a equipe Vai jogar no estádio do Dr. Silício? Do Ipituba. Do Ipituba. Tá. Ele tinha solicitado o estádio Camilo Bussi, estava em negociações. Me parece que há grandes possibilidades de jogar novamente no estádio do Dr. Silício. começa agora dia 17. Tá, mas tem 17 dias. Vai fazer na última semana. Não tem 17, 13. 13. Vai fazer na última semana. Não, não. Eu acredito até que porque tem um pagamento de taxa, né? Para você usar o campo. E provavelmente o Itajaí deve jogar, mas esse jogo é só para complemento de tabela. E aí então, e pela pela narrativa do Crespi, que tem acompanhado mais de perto essa série C do campeonato catarinense, há grandes possibilidades de o Itajaí brigar pelo segundo turno. Não gostasse, né? O Itajaí brigar pelo segundo turno. Deixa eu ver. Também com Maga, com Curitibanos, Fluminense já campeão, pode até dar uma relaxada. É, até pode dar. Até pode ser que dê. Por que você é tão pessimista assim? Vai dar pela fragilidade. Rapaz, eu sou pela organização. O Fluminense deve perder três pontos. Por que? Porque ele deve perder três pontos. Fluminense? O Itajaí. Porque no primeiro jogo, lá em Bituba, Santa Catarina não pôde entrar em campo porque estava devendo para a federação. E o que tem a ver os três pontos? Falta de organização. O que tem a ver com o segundo turno? Time desorganizado não vai a lugar nenhum. Aí o Itajaí deve perder três pontos também porque não tinha jogador registrado o suficiente. Um time desse merece ir para uma segunda divisão? Merece chegar a uma decisão? Claro que não merece. Então quem é que merece? Então vamos lá. Merece quem está organizado. Quem é que está organizado? Daí o Fluminense está organizado. Tanto é que foi campeão. Invicto. O que tem mais aí? Me diz aí quem é que está disputando. Tem o Imbituba? O Imbituba é um time que sempre foi organizado. Não sei se está agora. Tem o Maga? O Maga é uma porcaria. Está há dez anos disputando e ganhou um jogo. Tem o Curitibanos? Outra porcaria. É de um cara lá que é dono. Tem o Ego da Rosa lá também. E tem o Santa Catarina? É outra porcaria também. Não tem nada que preste isso aí. Então quer dizer, o que presta aqui? O Fluminense. Só. E depois aí se acertar e não fizer mais essa besteira de não ter jogador para botar em campo. Não, agora ele tem. Agora já está escrito os jogadores. Tomara que dê para ele aí. Agora, eu não queria que fosse campeão porque nós não temos. Nós não temos lugar. É da segunda, tudo bem. Na primeira, nós não temos lugar para um. Se subir mais um, vai ficar dois. Um já está morrendo de fome. Está a mingo aí que é o Marcílio. O outro está tentando aí se arrumar que é o Barroso. Eu não sei o que vai ser se tiver dois. O negócio de dizer que clássico vai salvar, salva porcaria nenhuma. Não vai dar mais de mil, mil e cento torcedores no clássico. E eu digo, continuo com o meu pensamento. A média de público deles não passa de 150 por jogo no final do turno. se um não está, a gente tem que fazer uma conta. É uma conta simples. Esse copo aqui está de água aqui. Eu posso botar até aqui. Mas se eu já não estou conseguindo tomar isso aqui, como é que eu vou tomar até aqui? É um exemplo. Como é que eu vou... Eu não estou engolindo hoje isso aqui. Como é que eu vou botar mais água aqui e tomar aqui? Vai sobrar? Não vai ter para nenhum. Vai para o lixo. Vai para... Vai para... Vai para a pia. Isso é uma coisa óbvia. É uma conta. Não dá para um. Há quanto tempo não está dando para um? Vai dar para dois? Um não consegue um patrocínio na camisa. Agora está lá esse pessoal da... Que tomou conta lá da loja do Marcelo fechando a loja e se escondendo com o oficial de justiça que é tomar a loja para devolver para o Marcelo. Porque me parece que eles não estão cumprindo do que acertaram com o clube. Se não estão cumprindo tem que devolver. Pois é, mas está tudo errado. Está tudo errado. Para que isso? Não dá, não tenho, não posso cumprir, devolvo. Mas lá é tudo errado, é tudo complicado, cara. Não, não. Osélie, é que às vezes você pega só de um lado e tem que pegar os dois lados. Estou pegando os dois lados? Tem que pegar os dois lados. Tem que ver o seguinte, esse contrato, como é que é? Até prova em contrário, até prova em contrário. Que eu sabia lá no início. que eles iam fazer a loja, iam investir na loja, depois eles iam gradativamente, mensalmente, eles iam tirando aquele valor. Sabe quanto? que eles vão tirar? 100 anos. O Marcílio completa 100 anos e eles não tiram. Então, então eles vão ficar, então pelo contrato, eles vão ficar 100 anos. Então por que se a diretoria do Marcílio sabe disso, que eles têm esse tempo para tirar, por que que ela está lá na loja fechada? Porque o oficial de justiça quer citar os caras para tirar de lá que a diretoria do Marcílio entrou na justiça. Pobre, diabo. Faz uma coisa certa, demônio. Faz nada direito, nem isso. Ah, a tabela, vamos. C e B, sexta-feira. Tomara o primeiro. Sampaio Correia 0, Paissandu 0, time de jogo bom que deve ter sido isso aí também, não? Vila Nova 1, Tupi 0, Londrina 2, Cristiúma 2. Sábado, 16 horas, Verdense 0, Oeste 1, Ataipo 3, Náutico 0, Náutico também deu uma desandada, hein? Brasil de Pelotas 2, Joinville 0, esse é, Patinho Feio, Bragantino 0, Paraná 1, Havaí 12, isso ali, quem tem 1? Quem fez 1? Quem fez 1? É. Ganhou? Não, ganhou. Ah, tá. Ganhou um pangaré, rapaz, o túnel diz que é pangaré, como é que pode perder para um pangaré? Tem um pangaré que surrou outro pangaré, 19 e 30, Ceará 1, Bahia 0, Bahia também, brincadeira, e 21 horas, CRB 2, Goiás 1, CRB confirmando aí, a boa parte, Vásco 28 é o primeiro, Atlético 28 é o segundo, Ceará 27 é o terceiro, CRB 4, 25, aí vem 5, Paraná, Paraná tem uma subida vertiginosa, hein? 23, Cristiúma, é o sexto com 22, o Brasil de Pelotas é o 7 com 22, o Náutico é o 8 com 21, Bahia é o 9 com 20, e o Redente é o décimo com 21, décimo primeiro, Londrina 20, décimo segundo, Oeste 19, décimo terceiro, Havaí 18, décimo quarto, Paissandu 18, décimo quinto, Vila Nova 17, décimo sexto, Goiás 14. O Havaí é uma aliviada, hein? Pode ficar até umas três partidas sem vencer, que não cai aí. Já quer secar, né? Já quer secar, três sem ganhar, já quer acabar com tudo também, né? Décimo século, Bragantino com 11, décimo oitavo, João e Vila com 11, décimo nono, Sampaio Correia com 10, e o Tupi tem 9, ele, até o Tupi pode sair, tá? Só ganhar um joguinho, está tudo enrolado. É, agora nós teremos aí a estreia do Lisca, né? O João e Vila, o maluco, quando já está um técnico. Não, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vai acontecer. Ele vai pegar o Sampaio Correia em casa, tem que ganhar. Vai acontecer o que vem a cota sendo. Exato. Tu acha que o João e Vila não vai ganhar do Sampaio Correia? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu não tenho. Eu tenho. Eu aposto na minha ficha do Lisca. Eu não aposto. Série A, sábado, 16 horas, Provinência 0, comitiva 0. Meu Deus, que tristeza foi isso aí. 18h30, 7h para o Mestre, 1m América, menino 0. Outra tristeza, jogo do Atlético, do meio de campo, claro, rolê de sombra. Domingo, 11 horas, cruzeiro 2, vitória 2, cruzeiro 2 a 0. Internacional 0, Grêmio 1. 16 horas, Botafogo 2, Santa Cruz 1. Corinthians 4, Flamengo 0. Acho que tem houve exagero no resultado, não jogou para isso tudo não. Foram falhas coletivas do setor defensivo do Flamengo. Santos 3, Chapecoense 0. Aí foi ao natural. Ponto Preta 1, São Paulo 0. São Paulo também, todos esfarcelados, preparando aí para a Libertadores. 19 horas, Figueirense 1, Atlético Mineiro 1. Acho que foi até um bom resultado. Hoje, fechando a rodada, 20 horas, Esporte Palmeiras. Tu acha que tem possibilidade de esporte de fazer uma surpresa ainda? Não. Difícil. O Marmo pode vir em manhã tranquilo? Pode, pode vir de camisa. Palmeiras é o primeiro 25, Corinto é 25, é o segundo, o Palmeiras tem um jogo a menos. Grêmio é o terceiro 24, Santos é o quarto 22. O Internacional já está em quinta, 20, Sexto Atlético Paranense 20, Sétimo Flamengo 20, Oitavo Ponto Preta 20, Nono São Paulo 20, Décimo Atlético Mineiro 20, Sexto times com 20. Esse aqui é campeonato. Obrigado. Décimo primeiro, Chapecoense 18, já não está tão tranquilo assim como já teve. Fluminense também 17, é o décimo segundo, Vitória décimo terceiro 17, décimo quarto, Cruzeiro 15, décimo quinto, Botafogo 15, Aí a coisa está feia ali. Décimo sexto, Figueirense 15, décimo sete, Curitiba 14, décimo oitavo, Esporte 12, décimo nono, Santa Cruz 11, e vigésimo, América Mineiro 8. Falando sobre aquela, está no final do programa, do Havaí, o clube fica o ano todo esperando fazer um clássico, vir um grande time, para te arrecadar um dinheiro e dar uma limpada um pouquinho nas finanças. Não paga tudo, mas ajuda. Aí o Havaí ontem conseguiu, sábado, praticamente lotou o estádio. Fizeram 40 reais, para arrecadar bastante e tal. Na hora de fechar o Bordeiro, dois oficiais de justiça estavam lá, levaram o dinheiro todo. O dinheiro da bilheteria, porque foi vendido bastante e antecipado. É, mas levaram da bilheteria, que deve ter sido o maior. Não, deve ter levado uma metadinha. Mas daí, aí tira da federação ou não? Não, isso sai tudo, arbitragem, federação, isso eles não podem levar. Aí só o limpo. Só o limpo. Mas levaram, né? Era a esperança para dar uma limpada hoje, ajudar um pouquinho. Então, a situação está feia em tudo quanto é lugar. Lá no Havaí está há muito tempo isso. Até amanhã. Então o Havaí cai? Não, cai e não cai. Não. Havaí não cai. Até amanhã. Até amanhã. O único que corre o perigo de cair para mim é o João Henrique. Da série B. Não é os dois não? Havaí? É. Ah, Havaí está lá no meio do bolo. Está tranquilo. É. É. Gente, estaremos de volta amanhã, 13 horas, mesmo contra a vontade dele, que é que o Havaí caia, com o nosso Unisport. Até lá. Tu pega aqui os nossos... Tchau.